A visão periférica é perfeita, Ariela. Pare de me encarar e pergunte logo o que quer saber. Time. Como é? Quando uma causa está próxima de mais um efeito. Eu sei o que significa. Aonde quer chegar? Na verdade, eu quero voltar. Ao seu encontro com Omar Sayyad no dia do misterioso desastre aéreo. Deixe de rodeios, Ariela. Você não é disso. O califa teve alguma coisa a ver com a queda daquele avião? Admita. O que você quer saber é se eu tenho algo a ver com essa tragédia. Minha querida, a minha visita ao califado nunca existiu. Está claro? E o que eu não negociei com o califa Omar... Para sua segurança... É melhor que continue a ignorar. Boa reunião com o conselho dos dez. Com licença. Ariela, espere, Ariela. Ariela. Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Califa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.